Deus arrancará pessoas dos teus caminhos, exatamente, tem uma limpeza de Deus chegando para a tua vida, chegando para a tua história, pessoas que você inclusive ama, Deus está arrancando os seus caminhos, porque tem pessoas que não tem estrutura, que não tem capacidade de aguentar o que Deus vai fazer na tua vida, na tua frente essa pessoa até torce por você, mas por trás há uma grande falsidade e Deus está dizendo, estou eu removendo pessoas dos teus caminhos, do seu ciclo social, então prepare o teu emocional, porque inclusive pessoas que você ama estão caindo fora da tua vida, é Deus removendo para poder te colocar um novo cenário, para poder fazer novas coisas acontecerem, aonde essa pessoa não suportaria, ela já não suporta a outra.